E aí galera, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Punch Club The Dark Fish, o punho integro do Patife. No último vídeo, eu não lembro muito bem o que aconteceu. A gente tá crescendo aqui na liga, a gente tá correndo atrás da nossa armadura, né queridos, da nossa Power Armor e a gente tem que provar o nosso valor pro brother, né? A gente vai descobrir como é que a gente vai provar o valor pra aquele brother agora. Eu dei essa pausa no vídeo do nada, eu vou ser honesto porque eu vou ser honesto, não vou mentir, tá? É o seguinte, eu não tinha lido os comentários do último vídeo, eu parei agora pra ler e eu vi que vocês falaram que antes de qualquer coisa eu tenho que ir lá trabalhar pro Dom. Porque eu vou liberar a segunda timeline do jogo, né? O Dom agora vai me liberar trabalho, ó. Sou lutador da Liga Suprema? Você queria me ver? O Dom, eu conheci o Dom, beleza. Até que enfim, nos conhecemos. Tinha que ser meio... Meu garoto, há muitos rumores sobre você ultimamente. Ah, eu dou um vídeo, tem que ser assim. E eu tenho mesmo algo pra você. Uma recompensa mesmo? Tudo que se trata. Veja só, vamos ter uma luta breve com um grande campeão internacional. O vencedor vai receber uma grande recompensa. É claro, você precisa da carteira profissional de lutador pra participar. Ou você pode trabalhar pra mim por um tempo. Preciso de homens como você. Nesse caso, sua recompensa pode ser ainda maior. Bom, talvez eu possa trabalhar pra você. Pode ser divertido. Fico feliz se suas prioridades estão certas. Mas só os melhores podem trabalhar pra mim. Você só pode trabalhar pra mim se terminar a minha Liga Suprema. A Liga Suprema, vulgo aquela liga que eu não queria participar, certo? Que é a Liga do Mickey. É isso? Deixa eu ver. Deixa eu confirmar. Ou o Combate Supremo. Pode ser o Combate Supremo ou pode ser o Mickey. Eu não sei. Vamos no Mickey? Eu vou lá confirmar. Vou falar com ele se eu posso me cadastrar pra Liga Suprema. Não, aqui é eliminatório. Então, beleza. Então, oficialmente, eu preciso terminar a Suprema é o Galpão Abandonado. Que aí é a timeline do Dom. Que foi a timeline que a gente não seguiu no primeiro personagem. Aparentemente, depois que eu terminar de trabalhar pro Dom. Aí eu vou ter provado o meu valor pro Chuck Norris lá da Fazenda. E vou poder ganhar a Power Armor, certo? Eu tenho luta quando? Eu tenho luta daqui 3 dias. Eu preciso ganhar mais umas 1, 2, 3. Creio que umas 3 ou 4 lutas ainda. Então, eu vou dar um rush aqui e eu volto depois que a gente tiver terminado essa bagaça. Beleza, galera. Temos o Combate Supremo hoje pra enfrentar. E eu ouvi algumas dicas de vocês. Uma delas foi tirar o gancho de músculos e colocar o patada. Apesar que agora eu tenho o lança. E o lança, ele consome 21 de energia. Eu vou deixar... Eu vou deixar o lança pra economizar energia também. E pra... É, eu vou deixar o lança. Isso mesmo. Vamos embora, então. Ele só é pra eu tirar e colocar o patada. Mas eu vou colocar o lança. Eu já enfio uma bica na cara do maluco. Ele ficou até zonzo. O soco dele não me dá dano nenhum, amigo. Foi pra isso que eu treinei, rapaz. Nossa senhora. É só bicuda cabulosa, né, mano? Ó, agora ele lança. Agora é hora de usar o meu golpe que não gasta energia. Mas ele caiu na hora certa, viado. Só vem. Essa luta aqui vai ser fácil, mano. Eu acho que se eu vencer esse campeonato aqui, aí eu posso começar a trabalhar pro dom. Eu creio que é isso, né? Pelo menos por nome é isso. Ganhei uma graninha. Já vai dar pra melhorar aqui minhas habilidades. Estilo tartaruga. Eu vi vocês me falando sobre como é bom colocar sem descanso e energia infinita, né? Porque aí o cara não pode descansar e nem eu. E eu nunca vou cansar por causa da energia infinita. Então eu gostei dessa ideia de vocês. Um efeito parte da energia do adversário só bate... Não, então vamos colocar energia infinita, né? Isso é o que eu mais queria pra eu não gastar mais energia. Agora eu posso colocar o patada, pelo menos. Vou treinar mais e vamos lá. Falta quanto aqui nessa liga? Vamos ver. Falta pouco. Falta pouco, jovens. Vamos que vamos. E aí, manos? A maleta brilhou e agora está na hora de lutar contra um leão. O Léo. Léo. O leão. Então é o seguinte. Dano 24, dano 24, 76, 69. Eu vou tirar o lance e vou colocar o patada. No final de contas, agora a gente já não cansa mais, né? Então vamos embora. Agora eu posso realmente queimar a minha energia. Porque minha energia não acaba nunca mais. E eu só sentando bicuda na cara. Olha isso, mano. Eu tô muito OP. Eu tô muito forte. Eu foquei bastante no treino pra gente ir logo pro combate, tá? Então eu tô só em casa treinando, 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 treinando. Como abriu luta, eu vim lutar. Principalmente por causa do... De ganhar experiência, né? Esse cara aqui vai ser tranquilo porque ele não tem aquele envenenamento que a cobra tinha, né? Ficou mais fácil. Então eu vim lutar pra ganhar aqueles pontinhos pra upar meu personagem. Porque eu venço essa luta e venço a do campeonato. Eu vou conseguir upar e vou conseguir já colocar o negócio que vocês falaram lá. O sem descanso, né? Então eu tenho energia infinita sem descanso. Esse convênio é muito bom. Queria agradecer vocês que deram as dicas. Aliás, os comentários foram realmente bem legais. Eu realmente vacilei aquela parada de ir na fazenda, né? Então eu peço desculpas pra vocês por isso. Mas no último episódio a gente acabou vendo o sistema do Fallout lá. De pegar uma Power Armor pra ir lutar. E ainda foi bom porque eu vi com vocês que eu realmente tenho que seguir o caminho do Dom. Ou da Rússia. Na Rússia a gente já fez na primeira série. Então hoje a gente vai fazer o caminho do Dom aqui. Vencer a luta sem dificuldade. Treze pontos. Eu não tenho dinheiro só, né? O dinheiro tá como? Tá escasso, jovens. A minha geladeira tá como? Com vários bifão. Eu vou comer um bifão show. Não deu dois bifões show hoje. E a gente não vai treinar. A gente vai dormir porque o tempo ali dos exercícios tá bolado, né? Eu treinei tanto que não dá tempo deles se recuperarem até eu fazer outro treino. Mas o personagem tá bem forte, né, velho? Então na real eu não preciso nem me preocupar muito com isso. Tamo indo pro terceiro dia já. Eu não preciso nem esperar, na real, o terceiro dia virar pra eu treinar ao máximo. Não, eu já tô forte pra cacete. Eu já vou aguentar o tranco, né? Eu tô focando, obviamente, o meu treino bastante em vigor, né? Que é a nossa principal skill. Vamos pra treta, velho. Esse palma é uma das últimas já. Coloquei o patada, não coloquei? Coloquei o patada, coloquei o cortina de ferro. Simbora, amigos. Eu não canso. Essa é a parte mais importante. Não lembro desse cara, não, mano. Maluco com cabelo branco, rabo de cavalo e barba e charuto. Que loucura. E a gente tá como? Destruindo, velho. A gente é muito forte, parceiro. Nossa senhora. Eu vou acabar vencendo os caras da armadura sem conseguir a armadura. Tá maluco. Olha isso, mano. A vida do cara não dá. E é bom a mescla de chute e choco, de chute e soco. Porque a hora que o soco entra, entra pra, entendeu? Estuprar. Agora a hora que entra o chute, entra pra desequilibrar o maluco, velho. Olha isso, hein? Graça. E 30 de dano. Deu pra melhorar uma skill agora e eu vou fazer do jeito que vocês falaram então. Então, olha. Opa, não. É a tartaruga. Então, o que vocês me falaram? Energia infinita e sem descanso. Porque agora o cara vai cansar e eu não. É isso, né? É isso. E é bom que os dois são perks, então eu não mudo os meus golpes pra liberar essas bagaças, né, velho? Só pra confirmar aqui, falta mais, acho que duas ou três lutas. Então, vamos treinar mais! Até a próxima luta! Então, beleza, galera. Mais um dia de combate supremo. O cara tá ali treinando. Foda-se. Vamos parar tudo e vamos agora vencer o Ponchi. Cara, eu acho que eu oficialmente estou com a melhor técnica possível, então... Olha isso, já cheguei com a melhor. Plou, 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 plou. Olha, ele tenta bater e não consegue ainda, pra piorar. E eu não canso, né? A gente vai zerar ali a energia, mas eu nunca vou cansar mais. Eu nunca vou cair. Nossa senhora, ele não pode recuperar a energia. Porque eu não dou tempo de descanso pra ele, ó. Ai, garoto! É que era atrás de queda agora, amigo. Porque eu tô ali, ó, com 100% e o cara tá com 30%. Nossa senhora, você tá maluco. Ó. E olha que eu bato, amigo. O cara não tem nem chance, velho. A careca dele chega a brilhar. Olha aí, moleque. Vai segurando. Tá me tirando, diabos. Tá me tirando. Eu tô muito... Opa. Acabou? Ganhei? Será? Você precisa acertar com o Dom. Depois a gente conversa. Ganhamos. Liga Suprema. Boa. Foi difícil, mas não tão assustador quanto eu previa. Tô até de busão, porque foda-se. Eu tô rico. Dom. Meu querido Dom. Meu amigo Dom. Trabalhar para o Dom. Quero participar daquela luta super importante. Não é essa? Ah, terminei a Liga Suprema. Tô pronto pra trabalhar pra você. Imaginava que você diria isso. Está bem, então. Tenho uns negócios a resolver. Aquele senhor chinês que alguns chamam de mestre em Manguá se enganou as pessoas. Preciso que você vá vê-lo e peça gentilmente que saia do meu território para sempre. Agora vá. Então temos problemas em Chinatown. A gente vai lá pra resolver agora. Algumas pessoas falam que Chinatown não é novo, mas eu nunca tinha ido pra Chinatown. Tem alguém me seguindo. Ei, campeão. Está indo para onde? Não é da sua conta, Miki. Sai da frente. Não saio não, campeão. Quer dizer que agora você está trabalhando por Dom, hein? Um bom lutador não se envolve com esse tipo de coisa. Não ligo pra magia, medalhão nem nada do tipo. Só quero dinheiro e respeito. Que pena, campeão. Tenho que dar um jeito naquele chinês. Caralho, a história está muito tensa. Vamos lá, querido. Pô, coitado do Miki. Eu fiquei com dó. Há um rosto familiar entre você e seu alvo. Sossega aí, rapaz. Ah, não. Sossega aí, rapaz. Não quer ser meteu, hein? Ah, fala sério. De onde vocês saíram? Sai da frente, Casey. Tenho que resolver um assunto aqui. Não vai rolar, rapaz. Olha, eu conheci seu pai. E ele teria nojo dessas suas atitudes. Não ouse trabalhar para estes babacas. Além do que, conheci a sua mãe. Eu amava ela. E disse que te protegeria. Até de você mesmo. Você o quê? Cansei de vocês todos. O velhote do técnico do box faz de magia. A droga do vendedor do pizza amava minha mãe. O que está acontecendo? Foi isso mesmo. Sai logo da minha frente. Ou eu acabo com você agora mesmo. Não vai rolar. Então vamos, Casey. Você acha que você tem alguma chance? Então vem, Casey. Mano, a história está pegando um ritmo absurdo, velho. Arrebenta, Patifaldo. Nossa, bicuda na cara. Ele me deu também. Eu estou fazendo o caminho do mal, né, jovens? Do nada, assim. A gente começou a fazer o caminho do mal, velho. Como eu saberia que isso ia acontecer? Opa, errei, mas acertei. Nossa senhora. O Casey não teve chance. Ele me deu 20 de dano, velho. Ele não pode se rir lá, velho. Eu estou com sede. É muito absurdo isso. Mano, é muito absurdo. É muito absurdo. Sério, eu estou muito forte. Casey não teve nem chance. Mestre Mangasa. Estou representando o Dom. Minha proposta é que você saia dessa área e não volte nunca mais. Vai tocar o seu negócio em outro lugar. Ok, rapaz. Eu paro de trocar o meu negócio aqui sem violência. Vou vender pastel de flango. Beleza, resolvemos esse problema para o Dom. Vamos lá falar com o Dom, então. Como que ele me pague esse filho da puta? Já fiz o que me pediu o mestre. Nossa, mestre. Aquele chinês não vai mais causar problemas. Muito bem, meu rapaz. Tenho outro assunto para você resolver. Olha, meu parceirão russo está para chegar. A gente tem um acordo com o urânio. Ah, não importa. Vou ter que encontrar o meu sócio e entregar uma encomenda. Me avisa quando estiver pronto, rapaz. Ih, rapaz. Caraca, mano. Aqui está o pacote de urânio com umas coisinhas. Leve essa arma também, rapaz. Caralho, me dá uma arma. Meu amigo russo vai esperar você na ponte. Não precisa se preocupar. Eu entrego a encomenda em segurança. Ixi. A gente pode tomar a jaqueta agora. Aqui está a encomenda do Dom. É um russo agora. Ainda bem que ele não falou. Não ia saber imitar o russo assim de improviso. Queria que amanhã não fosse o dia de malhar a perna. Polícia! Ele está com uma arma. Meu Deus, a gente foi preso. Meu Deus! E aí, novato. Chega junto. Vou te falar uma coisa. Meu nome é Morgan Red. Está aqui por quê? Foi um engano. Eu sou inocente. Que nem todo mundo aqui. A mesma história sempre. Acredite se quiser, esta aqui não é o pior lugar do mundo. A gente até se diverte por aqui. Eu passo meu tempo treinando. Incesto de briga. Se quiser que eu te conte mais, é só perguntar depois. Incesto de briga? Parece legal. No pátio tem uma academiazinha. Aí você pode continuar treinando. Que beleza! Você pode descansar na sua cela. Lá também tem sua comida. Valeu, Morgan. Vou dar uma olhada. É, como se eu estivesse na Rússia, né? Oficialmente. Quanto tempo será que eu tenho de pena? Essa é a real. Deixa eu falar com o Morgan. Vamos ver o que ele vai me descolar. Mano, que viagem, né? Ali está a minha cela, a minha comida. Ei, chega aqui. Ele tem bigode. É difícil me dar um cara com bigode. Cacete! Você é igualzinho ao seu pai quando ele era novo. Você conheceu meu pai? Me conta o que você sabe sobre ele. É, eu conheci ele muito bem. Eu estou aqui porque fui acusado de matar ele. É claro que eu não matei ele. Eu adorava aquele teimoso de uma figa. De uma figa. Mas você deve saber que matou ele, não sabe? Infelizmente não. Mas sei que eu sei de umas coisas relacionadas à morte. Não sei se você está pronto para ouvir, mas você tem que provar que é mesmo filho do seu pai. Faça o que foi preciso para provar. Os guardas organizam umas lutas aqui na prisão. Se você participar, eu penso no seu caso. É só falar com o guarda sobre as lutas. Então beleza, eu posso lutar na prisão. Eu tenho aqui os bagulho para eu treinar. Melhor que a minha casa. E tem um torneio de luta aqui. Vamos falar com o guarda. Oh, você sabe alguma coisa sobre as lutas aqui na prisão? Do que você está falando, detento? Quero participar de uma luta. Nesse caso, você está falando com a pessoa certa. Sou eu que comando essa atividade. Luta na prisão. Deu tudo certo, menos o travesseiro. O diretor da prisão é louco por essas lutas. Se você for bom mesmo, pode até conseguir uma redução na sua sentença. Você precisa derrotar três candidatos e depois o nosso campeão. É uma ótima oportunidade para conseguir sua liberdade de volta. É, parece que logo, logo volta a estar livre. Eu devo me tornar o campeão da prisão para sair. Puxa, como eu queria estar livre. Gostei de ver a aptitude. Quando estiver pronto, é só falar comigo que eu organizo a luta. Eu estou pronto sempre, querido. Você não está entendendo. É isso aí. Você vai enfrentar o primeiro candidato. Ele não deve dar muito trabalho. É o Bobby Gardner. Peraí, só vamos. Uh! Olha o guardinho olhando. Olha o cara que treina insetos olhando também. Cara, que virada na história, né? Agora era para eu estar na rua se é vingando o Roy. E não, a gente está aqui na prisão tentando fugir, tá ligado? Que loucura. Fugir não, mas conseguir uma redução na sentença. Para voltar, fuder com o Dom. E descolar a armadura, a Power Armor para vencer a luta lá com o punho. Detalhe, né? Que nós somos um super-herói. É mesmo, né? Detalhe, a gente é um super-herói também. Esse jogo é insano, viado. Nossa, arrebentei. Quero mais uma luta. Pode vir direto. Pode vir em sequência. Boa luta. O primeiro candidato foi eliminado. O próximo é bem forte. Não vai ser fácil. Estou pronto, amigo. Só venho. Não vou passar um dia nessa cadeia. Ah, a próxima luta é só daqui dois dias, mano. Mas a gente ganhou skills. Deixa eu ver. Estilo tartaruga assim. A gente já liberou. Tinha um negócio aqui no final, mas é skill, né? Eu não quero. Azulzinho eu não quero, não. Eu vou dar preferência para os cinzas. O que a gente tem aqui? Treinamento de raiva. Ah, o pessoal me falou que sem as mãos é bom, né? O sem as mãos aparentemente fica de esquiva. Ah, não. Mas eu não tenho esquiva. Ah, eu não sei o que fazer aí, queridos. Belo bloqueio. Aumenta o chance do seu bloqueio, mas aumenta o consumo de energia. Não tem problema. Beleza. Mais uma perk legal. Ah, eu tenho que deixar passar dois dias. Então, eu vou aproveitar para treinar. Mas é o seguinte, jovens. O vídeo de hoje vai ter ficado um pouquinho mais curto, mas a gente avançou muito na história. Ah, eu vou finalizar por aqui. Quero saber de vocês. Se vocês estão gostando da série, deixem aí nos comentários. Se vocês querem que a série continue, é muito importante que vocês comentem, né? Tipo, opa, eu quero que a série continue e tal, porque eu percebi como as pessoas estão reclamando um pouco da série. Então, só, né? Se vocês querem que a série continue, comentem. E se você gostou, não esquece seu joinha, seu favorito e compartilhar este vídeo para muito mais conteúdo. Eu quero muito saber o que vai acontecer agora, porque realmente a gente abriu uma nova vertente na história. Beleza? Tem duas lutas para rolar aqui na prisão. Próximo episódio a gente faz isso, pega o dom. Mas eu acho que aqui a gente finalmente conseguiu aí realmente liberar algumas coisas legais. Coisa nova, coisa diferente, né? Eu gosto bastante dessa ideia de passar por isso que a gente está passando. Eu só preciso de um treino para vigor. Beleza. Olha aí, treina vergonha e agilidade, bacana. Que nem a Rússia, né? A Rússia era boa para treinar. Aqui também é bom para treinar, pelo jeito. Puta, eu só não tenho energético aqui, né? Caralho, vai ser foda. Mas vai acabar rápido. Eu espero vocês no próximo episódio. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Beijinho na bundinha de vocês. E nada que a direita está depilada e tatuada na prisão. A gente é prisão é uma bosta, né? Mas enfim, é nóis e até a próxima. Fui!